Acorda, menino! Acorda, menina! Bora, vou acordar, porque estamos falando aqui de prova do Enem na prática. E pra falar de prova do Enem na prática, estamos aqui com o Eduardo Valadares, estamos aqui com uma feborsata maravilhosa, inclusive maravilhoso. Cheio de limão. Cheio de limão. Que isso, né? Do limão vamos fazer uma limonada. Exatamente, imagina. Quer dizer, a prova do Enem vem o que? Azeda, vem amarga? O limão é azeda ou é amargo, Valadares? Depende da safra. Depende. Depende-se da qualidade do limão. Tá bom. Da região. A gente está aqui pra isso, pra fazer uma limonada. E eu diria mais, fazer uma torta de limão, porque eu prefiro. Eu também gosto. Eu gosto mais de um docinho. Eu sou desse. Fazer uma torta de limão com esses limões que a vida te dá, que o Inep te dá, que o Ministério da Educação te dá. Não sabemos que prova vai vir, mas sabemos quais são os seus direitos. E quais são os? Para com essa prova. Está certo, para com. Está certo, regência certíssima. Para com essa prova e os seus deveres. Exatamente. O que você deve fazer, o que é esperado de você, enquanto candidato a essa prova. Tipo cidadão. Tipo cidadão. Exatamente, cidadão Enem, do país Enem. Direitos e deveres. Exatamente. Está achando que é só benefício? É, nem que nenhum. Eu até agora não vi benefício nenhum. Eu não vi benefício nenhum, professor. Ô, professor. Que benefício que é? Tinha benefício engraçado, né? Vamos começar, inclusive, Mafia, pela parte realmente mais assim. Quais são os deveres seus na hora da prova? É isso. O que você é obrigado a fazer? E se não fizer, corre o risco de você rodar, playboy, né? Assim, a gente separou aqui algumas coisas que são pontos de atenção, não são coisas que vão te eliminar, necessariamente, mas que se der algum chabuzinho ali, é importante que você esteja no controle pra você entender. Já é uma situação de tensão, né? Você está ali super concentrado com a prova. Não vai ali a fiscal, o fiscal te chamar atenção? Ô, fulano aí, guarda o celular, por favor. É, pois é. Não está na hora disso. O que celular tocando? E aí, nem preciso começar, né? Celular não pode. Negocinho de relógio não pode também. E, né, rapidinho, o celular não pode nem modo avião. É isso, desligado mesmo. É desligado total, porque se tocar, às vezes no modo avião não pode ter ali um alarmezinho. Isso. Fuã, 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 fuã. Está eliminado total do concurso. Só pode. Exatamente. Esses relógios modernos de smartwatch. Smartwatch. Repeat for me, smartwatch. Que tem também, né, negócio da internet, não pode de jeito nenhum, na verdade, não pode nenhum tipo de relógio. E aí você tem que tirar, guardar. Quando você entra, né, a sala, você tem lá uma... Um saquinho. Um saquinho. Que ele fica todo lá, vedado, tão fechadinho. Que é mais difícil de abrir do que a prova de matemática. Ah, mas eu cheguei de óculos escuros, Mafê. Guarda os óculos escuros, guarda boné, guarda chapéu, guarda relógio, guarda tudo. Exatamente. Se quiser capuz também, não pode ficar capuz na prova, eu acho. Enfim, essas coisas, cobrir a cabeça. Aqui, assim, ó. Sabe por quê, gente? Por essa questão de segurança também, no final das contas. É, porque eu fico assim durante a prova, né? É, você pode estar com um fonezinho aqui no escudo. Alô, Mafê, não escuta? Imagina fazer a prova assim. Sério, se tem um candidato fazendo a prova assim, tal qual uma pessoa esquisita do seu lado, o que você faz? Você vai no mínimo e fala, ô fiscal, fiscal, fiscal. Tá com o aqui, ó. Exatamente. Então é muito pra evitar fraude, esse tipo de coisa, não é? Porque o Enem te odeia. Ô, Mafê, a gente tem que lembrar, agora falando sério, sem brincadeira, que a gente tá fazendo um concurso de nível nacional. É o maior concurso do Brasil, que saia um dos maiores do mundo, tá? É sério. Pelo número de candidatos que você tem fazendo esta prova. Ah, logística. Um outro lado muito importante, Mafê, que a gente também tem que levantar como um lado de deveres, é você, assim que receber o caderno de questões, né? Lembrando que você entra, fica na sala esperando aquele momentinho bem chato, né? Angustiante, um silêncio danado. Aí você espera o fiscal, a fiscal entregar o caderno de questões. Não pode abrir. Não pode abrir, espera ali a autorização. No que autorizou, dá uma conferida. Conferir o quê? Conferir tudo, se todas as folhas estão ali. Vai que... É, os números de questão, gente, se tem questão de 1 a 45, de 46 a 90, no segundo dia de 91 a perdi a conta, e do outro até 180. 180, boa. Isso, exatamente. Se tem pra pós-redação no seu caderno, tudo isso você tem que ver. Se tem, se tem todas as folhas que você precisa pra fazer a prova. E também você tem que checar se você tá com todos os itens do cartão resposta. Se tem um negocinho lá com as bolotinhas pra você marcar ABCDE com todas as questões. E também conferir se você vai receber a folha de rascunho e a folha de redação. E tem uma pagada também que você recebe no caderno de questões uma frase que depois você precisa transcrever pro caderno de questões. Calma, o fiscal explica isso tudo. O fiscal explica, ele chega à frente da turma, da sala, comenta com todo mundo. É dever, mas é dever seu, já que a gente tá falando dos seus deveres, é dever seu preencher tudo que o troço demanda, né? Você vai receber um cartão, então você tem que ler com bastante atenção. E é dever seu conferir os seus dados, checar se todos os seus dados estão certinhos, o seu nome todo, se é seu CPF, seu RG, a língua da prova, se é inglês, espanhol. Assim que a prova começa, Mafê, os fiscais passam pra recolher também a impressão digital. É mais uma forma também de verificar que é o Eduardo Valadagas que tá fazendo a prova e não é o Mafê Borsá, até porque a gente é muito parecido. Dá pra perceber. Você repara, você repara, né? Botei aqui esse delineado só pra dar uma diferenciada. Exatamente, senão vai o quê? Não, não é. O senhor sai na rua e fala, ô Mafê, ô Valadagas, e confunde tudo. É isso. É muito importante você também saber quais são os procedimentos que os fiscais vão utilizar, até pra você não ser surpreendido. Peraí, que parada é essa? Digital, vou dar uma digital. Não, não, tem que dar. É uma obrigação sua, tem que liberar o dedinho ali pra colocar a impressão. Exato. A outra coisa muito importante, Mafê, é que só é permitido fazer a prova de caneta. Não tem lápis. Ah, mas eu preciso do lápis. Não precisa nada. Não é regra. É só a caneta preta. Pode borrachinha. Borracha, o que que tem? Pode lápis. Não pode borracha, não pode lápis. Pode líquipaper. Não pode líquipaper. Como vocês chamam isso? É branquinho, é líquipaper, é corretivo? Corretor, é corretor ou corretivo? Eu chamo de líquipaper. Eu chamo de corretor líquido. Nossa. É que tá escrito aqui. Corretivo, é corretivo. Corretivo líquido. É que achava que o corretivo é só aquela parada de maquiagem. Ah, sim. Mas corretor é o cara que corrige a redação. Isso. É corretivo. Corretivo líquido, tá escrito aqui. Pode usar? Errei a redação. Pode usar isso? Não pode usar isso. Coloca nos comentários como você chama isso. Tô muito curiosa. Tem gente que chama de branquinho. Quero saber se você chama... Depende da região. Tipo o Livão. Na verdade... Pode levar polxiz pra poder fazer aquele negócio? Ah, queria marcar aqui umas questões. Pode levar? Não, não pode. Na verdade, mas deixa eu só fazer um comentário sobre o famoso corretivo. porque... E se eu erro a redação, a palavrinha? Puxa, na hora de passar a linha pra eu me confundir. Não tem como... Não fica rasurando. Né? Tem gente que pinta a palavra e faz um desenho. Não. Faz só um... Desculpa, corretor. Errei aqui. Não, faz só um... Mas eu tô aqui totalmente cheio de amor. Não, não. Só dá um risco, né? Risca a palavra e escreve em cima. Evita também fazer uma bagunça danada com a sua prova. E marca texto, pode? Queria dar uma iluminada nas palavras? Não pode. Não pode. Então tá bom, tentei. E é porque a caneta é transparente, né? Até pra você também evitar qualquer mecanismo de cola. Não tô dizendo você. Esse você aí é genérico aqui. Pode ser você também. Se você se identificou, não faça isso. Exatamente. Você é feio. Combate pela corrupção começa por você. Ah. Falei. Agora, tem uma coisa muito importante, né? Quando você pede ao fiscal pra ir ao banheiro, você também pode ser convidado pra ser revistado, passar por um detector de metal, pra saber se tá tudo ok ali, se você possui alguma coisa. Várias notícias que a gente vê na televisão de candidatos que às vezes burlam, né? Tão com algum esquema de passar cola. Essa é uma maneira também que a banca tem ali de fiscalizar se tá tudo ok. Exatamente. Pode essa caneta aqui? Não. Por quê? É azul. Ah, mas se ela fosse preta... É transparente. Ela tem um corpinho transparente. Pode. Se ela fosse preta, poderia. Poderia. Não pode, porque é azul. Então, fica ligado. Só caneta preta. Não vai fazer a prova de caneta errada, porque é quando você marca o cartão resposta, tem que... A maquininha tem que... Ler. Ler. Tinta preta. Só preta. E aí, assim, até é bom lembrar, não custa, né? Porque é pras pessoas mais desavisadas, de repente, pra levar mais de uma caneta. Vai que ela falha. Isso. Leva três. Assim, de coração. Coração mesmo. Leva três. Porque se você não for usar, você não pode... E testa as três antes. Isso. Você não pode dar pra um menino, uma menina que... Eu fiz isso ano passado. Levei mais de uma caneta. Meu Deus, minha caneta. Eu não trouxe caneta. Falei, ô, querido, toma. O problema não tá valendo nada pra mim. Vai tranquilo, vai com Deus. Sabe uma coisa que eu faço? Eu gosto de levar canetas pretas diferentes. Porque eu levo uma, tipo... Ponta fina. Ponta fina, outra uma ponta um pouco mais grossa. Por quê? Porque eu vou cansando a mão de passar ali no... Cartão resposta. Cartão resposta, exatamente, no redondinho. E aí eu acho que eu vou intercalando, vou lidando melhor. Até pra escrever a redação também, no meio do... Aquele, ai, meu Deus, essa caneta tá pegando mal. Aí eu vou e troco e o dedinho vai ficando bom. Na hora que você terminar a prova, é muito importante que você entregue todas as folhas que você recebeu no início. Você tem que pregar tudo pro fiscal. A não ser que você seja um daqueles últimos candidatos. Só pode ficar... Sair juntos, né? Os três últimos candidatos, eles precisam necessariamente sair juntos. E aí você também pode levar o caderno junto com você. É, não precisa ser um dos três últimos pra levar o caderno. Não. Basta você sair quando faltarem a partir de 30 minutos pro fim do exame. Então, caderno de resposta, você... Sair da prova, né? Você pode sair quando for depois de duas horas e meia que a prova começou. Isso. Mas não levando a prova. Sem a prova. E aí, a 30 minutos da prova terminar... Você pode levar. Você pode sair com o caderno. Exatamente. Esse A30 é sem H-A, ok? É só o A preposição. Exatamente. Que indica tempo futuro. E aí você... Só lembrar, né? Que um dos seus deveres também é que você precisa necessariamente marcar o cartão resposta preenchendo corretamente as bolinhas. Cuidado com isso. Não é chint. Pode parecer uma coisinha boba, simples. Ah, vou marcar a resposta ali. Não é marcar a resposta. É de acordo com o que está pedindo ali a regra do concurso. Você tem que preencher corretamente, completamente, o espaço das bolinhas, tá? E também... Queria falar alguma coisa? Não. A redação. A redação, você precisa preencher o seu texto dentro daquele espaço ali. Não entra numa de... Ah, mas a minha letra é grande. A examinadora e a examinadora vão entender porque eu vou passar mais cinco linhas do outro lado. Não. E tem um detalhe aí que eu, como professor de redação, quero dar um toque muito legal pra vocês, que é um dever, é uma obrigação sua e não do corretor, da corretora, se esforçarem pra ler o seu texto, né? Ah, mas o corretor não entendeu o que eu quis dizer. Tem um princípio na comunicação? Máfia me corrige, já que você fez comunicação. Eu sou uma comunicóloga. Quando você se comunica, a obrigação de você mandar bem a mensagem é do emissor, é de quem está ali fazendo o texto. Se você escreveu algo e o examinador não entendeu, aí, meu querido... Letra legível, por favor, se esforça, tá? Lembra que o examinador e examinador estão corrigindo 300, 400, 500 gerações no mesmo dia. Então, se você estava fazendo uma letra feia ali, parece que você também não se esforçou muito. Aí fica um negócio meio esquisito. É, não é letra feia ou bonita, né? A gente não vai adorar titia do SEAC pra falar, hum, melhora essa letra. É legível. Ó, pia na mão pra melhorar a letra. Não, não é isso, é isso. Legível. E que você possa diferenciar maiúsculas de minúsculas. Que o corretor consiga também identificar ali os seus pontinhos da norma culta, que são bem importantes. Sabe uma dúvida muito interessante sobre essa coisa da letra? Ah, eu posso mesclar? Ah, eu uso muito letra de forma, né? Algumas pessoas usam essa expressividade, a caixa alta, né? Poder pode. Eu, por exemplo, eu só escrevo de caixa alta, até porque por ser professor, eu aprendi isso pra as pessoas entenderem melhor o que eu escrevo no quadro, né? E na hora do papel também faço assim. Mas só cuidado pra você não ficar misturando a letra de forma com letra cursiva e ficar um pouco estranho. Cadê a letra maiúscula, cadê? Pode misturar sim, mas identifique bem o que você está querendo escrever, tá bom? Perfeito. Agora, falamos dos deveres, mas os candidatos também têm... Direitos. Vocês têm direitos a muitas coisas e a gente vai falar sobre isso. Pode ir ao banheiro, Valade? Pode ir ao banheiro quantas vezes você quiser e precisar, né? Tô, sei lá, mal nesse dia, tô com dor de barriga, tô nervoso, tô fazendo muito xixi porque eu tô bebendo muita água, tá muito calor na sala, a prova é em novembro, já começa a fazer calor em várias regiões do Brasil. Você pode pedir ao fiscal pra ir ao banheiro quantas vezes quiser, mas Fê, só precisa dizer o seguinte, o fiscal geralmente lá no início, ele diz quais são as regras pra você poder ir ao banheiro. Se você precisa respeitar uma certa ordem, se você precisa ir acompanhado, se você vai ter que sinalizar levantando o braço. Então, espera ele avisar qual é a regra, fica por dentro e pronto. Ah, mas é porque eu tô resfriado, eu preciso do banheiro pra poder fazer uma higiene aqui. Beleza, só avisar ele, vai lá e a hora que você precisar, você sai. Mas não rola levar um lencinho de papel? Rola, mas isso... E você vai fazer o... Não vai acontecer, não vai acontecer nada. Todo mundo passa por isso, quem nunca, né? É isso, exatamente. Espero que você não esteja resfriado no dia da sua prova, eu não desisto pra você. Um outro direito muito interessante é a coisa da posição em que o aluno senta, o candidato senta pra ele poder fazer a prova. Nós sugerimos sempre, a gente indica aqui no Descomplica, que você já sente em algum lugar que seja mais apropriado, se você tem essa tendência, inclusive, de querer precisar ir ao banheiro algumas vezes. Bexiga nervosinha, famoso bexiga nervosinha. Ô xixi solto. Com todo respeito. Ô xixi solto. Até pra você não atrapalhar o outro colega, né? Vamos pensar também no amiguinho, na amiguinha. E pra não ficar muito longe, você fica lá no fundo da sala, até você se deslocar, até o fiscal te encontrar, você tá lá no fundo. Mas vamos combinar, né? Tu foi fazer a prova, tu não foi pra ir ao banheiro, pra conhecer o banheiro do Enem. Vamos combinar. Não, é passeado, que eu tô de olho ali no pessoal ali da outra sala. Esse negócio de você ficar só indo ao banheiro é negócio de escola. Rola um flerte na hora da prova, não rola um flerte? O que você acha, gente? Você já, Enem Tinder? Já rolou paixão assim? Bota aqui embaixo depois, se você já conheceu. Spot de Enem? Já passou? Vamos fazer isso acontecer? Conheci minha namorada fazendo a prova do Enem. Imagina um spot de Enem, você coloca aqui nos comentários. Conheci um menino assim, assim, assado, tava vestido assim, tinha uma mochila. Fez a prova na sala tal, no lugar tal. Queria saber o nome dele. Gente, spot de Enem tá aí. Uma ideia boa. Já se apaixonou no Enem? Manda aqui nos comentários. Vamos fazer esse love acontecer. Vamos achar aquele contatinho pra você, esse crush. Muito bom, muito bom. Bom, eu diria que é direito seu também escolher o lugar que você quer sentar. Obviamente, contanto que ele esteja vago. Imagina, você chega no dia da prova. Aí, tipo, você tem um queridão sentado ali. Boa menina, boa. Aí você chega, dá licença, querido. Queria sentar aqui fazendo um favor. Tipo, você chega no segundo dia de prova, né? É, eu cheguei antes, senhora. É. E aí você fala, não, porque eu fiz aqui a prova passada e me deu sorte. Imagina, imagina isso acontecer. Cheguei primeiro, já precisa se rolar uma discussão. Começa a confusão. Cheguei primeiro. Tá querendo confusão? É, porque é isso. Tá querendo confusão? Então, pois é, você não quer confusão no dia do Enem. Então, assim, você tem o direito de sentar num lugarzinho contanto que ele esteja vago. Por isso, chegue cedo e escolha seu próprio lugar, entendeu? Para evitar esse negócio. E aí você pode escolher o lugar fora, assim, do ar condicionado, do ventilador que fica funcionando. Aquele ventilador mesmo que faz um barulhinho, né? Mas aí pega todo mundo, né? Pega todo mundo. Uma goteira que de repente tem. Exatamente. Uma luz do sol, um raio de sol que esteja passando aqui bem na altura do seu olho, que naquele dia, né, a uma e meia da tarde, tá aqui no ângulo perfeito na altura do seu olho. Então, você pode desviar dessas coisas também, mas óbvio, só se tiver vago, ok? Máfia, chegou uma hora que muito me agrada, que é a hora do lanche. Eu tô até comendo cabelo. Que é a hora do lanche. Posso levar lanche, pessoal? Posso levar uma aguinha? Pode. Isso. Pode levar lanche, pode levar água, porém, até a água também passa problema num certo aí, filtro e controle. Porque não é assim, ah, vai levar água em qualquer garrafa? A garrafa também precisa ser transparente. Isso. Senão você acaba ali tendo no recipiente um mecanismo, uma forma também de você passar cola. Vai e deixa a garrafa no banheiro, outra pessoa vai e vê. Agora, essa coisa de comida, Máfia, é bom evitar também comidas pesadas, né? Exatamente. Um frango com farofa, rola? Ô, delícia! Na hora da prova... Deus me livre, mas quem me dera? Escala, tô abrindo aqui, tá? Minha marmitinha que eu trouxe, preciso fazer minha refeição agora e meu frango. Não pode, né? Mas assim, você não tem geralmente espaço, geralmente a mesa, tipo, desse tamanho, só pra você fazer a prova e a caneta não cabe mais nada, não cabe nem a sua mão pra escrever, assim. Prefiro levar uns pacotinhos pequenininhos de biscoitos, né? De barrinha de cereal e tal. Agora, posso levar comida fedorenta, assim? Ah, poder você pode, né? Mas você quer? É. Fica aí. É, tem as pessoas que brincam com isso, né? Sobre estratégia. Vou levar um toço fedorenta pra deixar o cara de trás irritado. Que aí eu tiro a concentração dele, menos um na minha frente. Nem a da carreira, sabe? Que estratégia boba. Confio em você. Você estudou o ano inteiro. Exatamente. Faz a prova. Negócio de fedê. E eu diria também que essa coisa do lanche, desde 2017 o Inep tá colocando questões assim de fiscalização do lanche. Então, às vezes tem uma coisa tipo, ah, coloque suas batatas fritas num saquinho transparente. É possível que isso aconteça, mas não é muito provável. Mas saiba que isso geralmente pode acontecer. Então, se você levar tipo um embrulho de um sanduíche natural com muito papel alumínio, garante que tá num saquinho, um ziploczinho e tal, transparente. Exatamente. Agora, sobre essa coisa, inclusive, de conferir a prova, você tem o direito, a gente tá na parte falando dos direitos, de indicar, sinalizar pro fiscal caso tenha alguma coisa errada na sua prova. É só não vai virar pra ele e falar, fiscal, tem algo errado aqui, eu não sei fazer questão nenhuma. Já passaram 20 questões aqui, não consegui responder nenhuma, fiscal. Essa prova aqui não é pra minha turma, não. Esse tema de redação, eu não gostei muito. Pode trocar? É, isso realmente não vai rolar, mas é direito seu sinalizar se tiver alguma coisa errada com a sua prova. E aí o fiscal vai ter que se virar em dois. Mas, Fê, aluno já me perguntou o seguinte, e se tiver muito barulho dentro da sala? Posso reclamar? Ô, fiscal, pô, não tá dando pra fazer a prova aqui, concentrado, tá rolando mal barulho. Isso é delicado, né? Porque tem que ver primeiro se o barulho tá vindo de dentro do prédio onde você está fazendo a prova, naquela escola, naquele ambiente, naquela faculdade. Algumas pessoas fazem prova às vezes dentro de uma faculdade, naquela instituição, estabelecimento de ensino. Ou se, de repente, tá vindo de fora da rua, né? Às vezes é um carro de som que resolveu parar em frente à faculdade. Claro que cabe, né, a direção, de repente, daquele prédio, a coordenação virar. Meu amigo, tem como você voltar com esse carro de som daqui a três meses, não? Porque hoje é a prova do Enem de nível nacional. É, ano passado aconteceu isso comigo. É mesmo? Eu fui fazer a prova num shopping, e dentro desse shopping tem uma faculdade, então era nessa faculdade. E aí, o shopping tava aberto, né? Porque era num domingo e tal, mas era... É porque domingo, aqui no Rio de Janeiro, abre às três da tarde, mas, tipo, às duas e pouco e tal. Ah, não, três da tarde já... Ainda tem prova rolando. É verdade. E aí, mais ou menos, no meio, assim, da prova, começou uma música de promoção de Natal. Nossa! Do shopping e tal. Tipo, confira, as nossas ofertas. É Natal! É, exatamente. Aí... Exatamente. E aí, era, tipo, dentro do shopping, mas não dentro da faculdade, e aí a galera falou com o fiscal e deu uma parada, assim, mas, pô, galera, assim, vamos fazer uma corrente de boas vibrações para pessoas ao redor do Brasil, é... Descubram que locais são esses que estão acontecendo prova do Enem e não façam barulho em volta. É tipo, botar a buzina perto de hospital, não buzine perto de hospital, é isso? Não buzine perto de onde está tendo prova do Enem. Posso contar uma história? Pode. Não aconteceu comigo, não. Mas eu já dou aula há algum tempinho, né? Por exemplo, eu não fiz o Enem, tá, Mafê? Desculpa aí, pessoal, maus aí. Ah, mas tão jovem. Tão jovem. Parece que foi... Mas tem uma história muito interessante que teve um ano que aconteceu a prova aqui no Rio de Janeiro e tem a faculdade UERJ. A UERJ, no Rio de Janeiro, tem vários locais, né? Mas um dos locais fica do lado do estádio do Maracanã, muito famoso. Em 2009 teve uma final de campeonato brasileiro. O Flamengo, inclusive, estava jogando e foi campeão, inclusive. Maus aí. Mas simplesmente a candidata dentro da UERJ reclamou porque eu não estou conseguindo fazer a prova, está muita grita aqui lá fora. O senhor foi fiscal, pode dar um jeito? Aí ele, mas você quer govar o Maracanã, pedir para o jogo do Flamengo acabar agora, por causa da prova do Enem? Isso, na verdade, devia ter sido pensado, resolvido antes. Nessas situações, geralmente, coitado do fiscal, da fiscal, não tem como resolver. E aí você tem que saber também lidar com uma situação dessa, que é complicada, né? No ano de vestibular, meu ano de vestibular foi o ano anterior, foi 2008. Eu estava fazendo prova na UERJ. Ah, vai ficar rebaixado. Não, não, não era Maracanã. Era tempo de eleição. E aí estava passando o carro de som de uma vereadora que estava em campanha, tocando o funk mais alto que você puder imaginar. E, no final, votei nela. Claro que não, porque ela estava atrapalhando a minha prova de vestibular. Fica aí a dica, políticos. Não atrapalhem os vestibulares dos seus candidatos. Exatamente. Depois você não vota na pessoa. É isso. Bom, Mafia, acho que a gente cumpriu bem essa ideia de ajudar os alunos a entender quais são os seus deveres, quais são os seus direitos. No mais, agora, a gente só quer desejar que o aluno tenha uma ótima prova, que ele mande muito, muito, muito bem. Compartilha aqui embaixo depois, deixa nos comentários que tipo de estratégia também você já ouviu falar que não pode, que aconteceu com você, de repente, em algum outro ano. Vamos tirar aí qualquer dúvida e problema de vocês quanto a direitos e deveres na prova do Enem. Show! E agora, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre documentos e itens importantes para você fazer o Enem. Tem que ficar ligada, tem que ficar ligado. Vambora. Tchau, tchau. E aí Obrigado.